Música Fala ai cronins de volta e nesse vídeo pessoal eu trazendo pra vocês mais um vídeo muito incrível de Minecraft E seguinte cronins e croninhas no vídeo de hoje eu desafio vocês a conseguirem clicar no gostei E se inscreverem no meu canal isso tudo antes que eu caia Daqui de cima até lá embaixo nessa ravina, nesse buraco gigantesco galera Então antes de eu cair e encostar lá embaixo vocês tem que conseguir clicar no gostei e se inscrever Vamos ver se vocês conseguem, vamos lá, no já hein 3, 2, 1 e já Deixa o gostei e se inscreve Boa, tomara que vocês tenham conseguido Tudo bem, seguinte, bom e eu vou aproveitar que a minha plantação galera já tá aqui toda plantada E já dá até pra colher a plantação né mano Então vamos pegar aqui toda essa plantação aqui Caraca vai dar pra fazer muito pão Hoje eu vou comer pão no almoço, vou comer pão no café da manhã Vou comer pão na janta, vou comer pão no lanche Vou comer pão galera até, mano eu vou até levar pão, vou até fazer uma loja pra vender pão galera Vou até abrir uma padaria pra mim Mas tudo bem Seguinte, croninhos e croninhas, vamos pegar todos esses trigos aqui E vamos transformar, transformar tudo em pão né Porém, eu preciso pegar aqui, nossa tá, vou pegar sementes aqui Vai plantando, planta, 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 planta tudo, planta tudo, beleza Plantei aqui, plantei aqui também Ok tá, e aqui também mano, vou ter que replantar tudinho né pessoal Pra eu não ficar sem pão depois Quanto mais pão melhor, eu nem sei quantos pães eu vou conseguir fazer Mas tudo bem, tá, deixa eu colocar esse negócio aqui Conserta aqui que eu estraguei né Pronto Eita Ah, tem mais sementes aqui Por um momento eu pensei que não ia ter mais sementes né galera Tudo bem Prontinho Já consegui pegar toda a minha plantação aqui Beleza, vamos fechar E agora mano, nossa Cada lugar que eu vou tem uma crafting table minha né Mas enfim Vamos ver Ah, consegui 39 Eita cabra Eu só consegui 13 pães galera Tudo bem mano, só 13 pães que eu consegui Mas não tem problema né galera Eu acho que eu vou até mano, vou fazer até uma barraquinha aqui Uma padariazinha para vender pães né galera Eu acho que vai ser muito importante Eu vou abrir um negócio agora aqui mano Vou virar um padeiro Vou montar uma padaria para mim galera Mas para isso eu quero fazer Ah, peraí ó Eu acho que Como que faz Eu quero fazer Uma Eu preciso de cercas É, eu preciso Caraca Ah, as cercas mudaram agora né galera Tá, é assim que faz cerca agora Ah não, assim é a porta A cerca Eu acho que é assim que faz Aham, beleza galera A cerca faz assim Então coloca pra cá Coloca pra cá Pronto Pega aqui Coloca aqui E tchacavral Tá, consegui aqui Eu vou fazer tipo uma barraquinha galera Para poder vender Aqui os pães Eu acho que vai ficar muito maneirinho Eu vou fazer ela tipo aqui assim ó Tá, então bom Como que eu vou fazer Eu estou pensando em fazer Tipo assim ó Coloca aqui assim Beleza Ah Errei Aí Pronto Coloca aqui E agora a gente coloca o outro aqui Beleza Agora galera É o seguinte Eu vou aproveitar Eu acho Deixa eu ver se eu vou aproveitar isso daqui É Eu acho que eu vou aproveitar galera Esses blocos que eu Tinha usado Para fazer o asfalto ali Para poder fazer a barraquinha Só que para poder fazer o teto mano Eu vou precisar galera De lana Eu vou precisar de uns blocos coloridos aqui né Então eu vou precisar de pegar mais lã Das ovelhas né Para conseguir fazer isso Então tudo bem ó Já fiz a barraquinha aqui né Agora eu preciso subir aqui também Sobe aqui Ih Meu Deus Eu vou precisar de mais cercas também Então eu vou precisar de pegar mais madeira Galera Vamos vir aqui nessa árvore Vamos catar as madeiras que eu estou precisando aqui né Beleza Pega aqui Pega aqui Pega aqui também Ih Prontinho Tá agora eu só coloco aqui E tia Cavral Já consegui as madeiras Mas antes disso Eu vou falar com a Cronilda Eu estou com saudade dela pessoal Quem aí Está com saudade da Cronilda E bom Eu vou falar com ela Eu vou falar que eu vou construir uma padaria Vamos lá Oi Cronilda Tudo bem com você É o seguinte Eu vim aqui porque eu estou muito feliz Isso porque Tchan 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 Eu vou construir uma padaria Isso mesmo Eu vou fazer uma padaria Eu já peguei ali os pães Da nossa plantação Já fiz os pães E agora eu estou montando a nossa mini padariazinha Eu acho que vai ficar muito bonito Então Pera Já estava na hora do nosso filho voltar Por que o Croninho ainda não voltou para casa Cronilda? Ele está de castigo Como assim o Croninho está de castigo? É porque ele pegou o brinquedo da Cronilda E leva para casa, né? Não Eu não acredito que o Croninho fez isso Ai meu Deus do céu Nossa Mas logo no primeiro dia na Cronilda Ele já ficou de castigo O Cronilda Meu Deus Tá Enfim Tudo bem Eu vou lá na Cronilda Vou conversar com o Croninho E vou resolver essa história, né? Vamos tirar essa história limpa Então Bom Seguinte Daqui a pouco eu volto Mais tarde eu volto para casa, tá? Ai meu Deus do céu Galera Vocês ouviram o que a Cronilda falou? Ela disse Que o Croninho Já ficou de castigo No primeiro dia na creche Ai meu Deus Esse menino está muito levado Galera Não é possível, mano Tá Seguinte Vamos lá na creche Vamos falar com o Croninho Que ele não pode fazer essas coisas Galera Vamos lá Ai meu Deus Ai meu Deus Os brinquedos aqui Eles não são seus Você não pode Querer levar eles Para casa Entendeu? Os seus brinquedos Já estão lá em casa Você tem que pedir para mim Para eu comprar para você Você não pode simplesmente Vim aqui na creche Pegar os brinquedos E levar para a sua casa Porque os brinquedos Não são seus Então você não pode Levar eles para casa Porque todos esses brinquedos Eles são de todas as crianças Que ficam aqui na creche Então ninguém pode levar o brinquedo Para casa Beleza? Ai Tudo bem Croninho O seguinte Eu acho que agora você já aprendeu a lição Que você não pode pegar as coisas Que não são suas Então Bom Vamos voltar para casa Inclusive eu estou fazendo uma padaria Porque agora nós vamos vender pães Então vamos para casa comigo Você já aprendeu a lição E você nunca mais vai fazer isso Né? Ai Beleza galera Eu acho que eu já ensinei a lição Eu acho que o Croninho já aprendeu Ele nunca mais vai fazer isso De errado Então vamos voltar Para acabar de construir essa padaria Beleza filho Vem comigo Vamos lá Ai caramba Eita Nossa eu fiquei até preso Ih galera Já está ficando de noite Nossa Croninho Você ficou o tempo todo Dentro da creche Caraca Ficou um tempão de castigo Mas enfim galera Eu acho que eu vou Eu não sei Eu estou pensando em mudar um pouco Eu não sei galera Se eu coloco aqui Tá Deixa eu pegar essa picareta aqui Eu não sei se eu coloco tijolo Ao invés Ao invés Desse negócio aqui Hum Eu acho que tijolo vai ficar mais bonito Né galera Então é o seguinte Eu vou pegar os tijolos aqui E eu vou aproveitar e vou pegar também Algumas lãs Né? Para eu poder fazer o telhado Eu quero fazer um telhadinho colorido Então eu vou pegar umas lãs E vou pintar essas lãs Ufa Finalmente consegui pegar as lãs coloridas aqui Galera E também já ficou até de dia Mano Mas tudo bem Vamos colocar aqui Croninho Vem para cá Você está me atrapalhando Pronto Ah e agora Eu vou aproveitar E vou fazer mais cercas também Que eu preciso colocar ali Né? Então vamos pegar aqui Coloca aqui assim Aqui assim E aqui E pronto Eu consegui três cercas Que eu estava precisando Galera Coloca aqui as três Prontinho E aqui atrás É onde vai ficar O baú Né galera Ó Vamos fazer o baú aqui Aí vai ficar os baús com os pães Para poder Para eles poderem ser Vendidos Né? Caraca Eu já coloquei errado Galera É o seguinte Eu estou com uma ideia De fazer O telhado colorido assim Ó Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Aham Eu acho que vai ficar Muito bonito assim Pessoal Eu gosto bastante Dessas cores Então eu coloco aqui assim Aqui Aqui E aqui Tchacavral Beleza Galera Está ficando muito bonitinho Eu acho Não quer dizer Eu tenho quase certeza Eu acho que está ficando Bem bonito Galera A gente tampa aqui assim também Beleza Agora nós só precisamos Fazer o seguinte Precisamos Eu vou fazer o chão também Eu vou tirar esse chão daqui O problema é que eu não tenho Nenhuma pá Mas eu vou fazer uma pá Agora Beleza Faz uma pá aqui Cadê? Ah Vou ter que fazer uma pá De madeira mesmo Tá Fiz a pá Vamos quebrar o chão Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Sobe Beleza O chão Galera Eu vou fazer o chão Aqui Nessa cor aqui Então eu vou aproveitar Que eu já tenho esses blocos E beleza Galera Finalmente Eu consegui fazer uma Padariazinha Uma micro padaria Eu só preciso colocar os Baús aqui agora Para fazer os baús Eu vou precisar fazer assim Beleza Coloca aqui E tchacavral Vou colocar aqui dentro E pronto Agora eu posso colocar Todos os pães Que eu fizer ali Na minha plantação Galera Eu vou deixar eles aqui dentro Dessa padaria Ufa Mano É o seguinte Caninho Eu acho que você já aprendeu a lição E você nunca mais vai ficar de castigo Então galera Se vocês gostaram do vídeo de hoje Se vocês gostaram do Croninho Ter aprendido uma coisa muito importante Na vida dele Deixa o gostei Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau Croninhos e Croninhas Sabia que agora você já pode ter O bonequinho do Cronos Na sua casa Isso mesmo Galera Você já pode comprar esse bonequinho E para comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que está aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra E garante o seu bonequinho do Cronos 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 Tchau, tchau.